Aqui no sítio de Tamanduá, município de Monteiro, as noites choveu muito, passa a noite chovendo e hoje amanheceu neblinando e aqui nesse trecho aqui não dá para os carros passarem, nem carro e nem moto, moto só passa se for nos braços, entendeu? E carro só se for o carro maior Nesse trecho aqui, tanto o Rio Paraíba está com cheia, agora de manhã eu passei lá e agora aqui no Tamanduá, já está neblinando, estou até com medo de malhar a minha câmera e hoje prometo ser muita chuva hoje O canal Carabina tem como apoio fita informática e outros canais Nossa Senhora das Dores So much love with you, with you, with you I know there's another who, who cares as much for you But I hope that you make me And now you take it Tchau, tchau. Vem pra poder as autoridades da cidade vem, porque nós estamos sofrendo aqui, viu? Chama aí o secretário a atenção, uma perfeita! E aí, vai passar como? Passar de ré. Porque passar de ré o motor não puxa a água. Aham. Com filtro. Vem vai, Luciano! Vem vai, Luciano! Vem vai, Luciano! Vem vai, Luciano! Vem vai fazer a dor daqui! Vem levar o leite aqui. Vem levar o leite. Como é que vai levar agora? Toda vez é deste jeito. Toda vez com a chuva aqui? Onde que é, fica deste jeito aqui, não tem condições não. Então eu faço providência? Pra você, o que seria bom aqui? Eu achei! Uma ponta aqui, umas bueiras aqui. Pra passar de molhada, né? Pra passar de molhada. Ó, uma adjeta aqui, ó. Pra você poder passar. Nós também? Não? E também? Ó. Tá bom! Tá bom! A CIDADE NO BRASIL 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 A chuva começou essa noite Hoje de manhã choveu E agora é voltar a chover, agora é meio dia A CIDADE NO BRASIL 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 Cada vez que I kiss you and hold you Life is one thing so funny Sous-titrage ST' 501